Fala, fala quando eu tô cansado Fala, fala original, tá ligado Se liga aí, malvada, não que agora eu vou mandar Fante um som diferenciado, quem vai te fazer dançar? J.S. no comando, vai me dar pra todas elas A gente não conta de hoje, vai entrar na mente dela A gente não conta de hoje, vai entrar na mente dela Manda pra safadinha Oh, oh, me te manda de um sangue, se vai tá fluindo Ei, manguinha, que você não tá ouvindo É uma liga Vai me dar pra todo o papel Na moção, te vai mexer, te vai mexer, te vai mexer Beija no link, é no RPG Pode começar, descer, descer, descer Viu, 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 viu Pode começar, descer, descer, descer